Música Ryan, é com vocês agora, vão, 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 vão! E foi assim que tudo aconteceu Tá escutando as explosões? É o outro batalhão atacando lá Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota E se você não conhece nem o inimigo e nem a si mesmo, perderá todas as batalhas Atenção, oficial no recinto Coronel Will Folks, Geisel, vamos para o acampamento, encontram o Peterson, encontram o Maximus Vão agora, que a guerra está explodindo Vão, 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 vão Coronel, coronel Vambora, 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 vambora A guerra está explodindo na ponte de Sapucamar? Está explodindo na ponte de Sapucamar Vambora, vambora, vamos para a ponte de Sapucamar A guerra está brava, hein, coronel Tá Se anoitecer vai ser muito mais difícil a gente encontrar a tropa E a gente pode acabar se separando na ponte Exato Isso aí Oba, eles vão destruir tudo Caramba, precisamos encontrar o acampamento dela Cadê o Sargento Ryan? Sargento Ryan? Chega aí Sargento Ryan? Aqui Sargento Ryan? Sargento Ryan? Sargento Ryan? Sargento Ryan? Caramba, 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 caramba Sai de fora! Sai de fora! Sai de fora! Coronel Will! O senhor está bem, coronel? Estou bem! Estou bem! Estou bem! Estou cansado! Coronel, tem muito inimigo! Tem muito inimigo lá! A gente tem que voltar, coronel! Aqui está tudo limpo! O senhor está ferido, coronel! Eu estou apenas cansado! O senhor está cansado, coronel! O senhor não está ferido? O senhor não quer um médico não, coronel? Não precisa não! Coronel, eu vou olhar na frente! O batalhão de fronte está lá! Estou batalhando lá! Eu vou voltar assim que tiver o terreno limpo! Tudo bem, coronel? Tudo bem! Vai lá, vai lá, pode ir! Tranquilo! Vamos lá! Coronel, eu vou ligar para o comando para avisar que já encontrei o senhor! Que o senhor está melhor! Todo mundo estava pensando que você tinha morrido lá do outro lado da ponte, no outro conflito lá! E... A sargento Razen, a gente já encontrou ela! Entendeu? Ela está em um acampamento bem deslocado, perto das montanhas! E o sargento Hawks também está lá! E eu tenho que avisar o comando para a gente se deslocar todo o pelotão para lá! E o esquadrão das Galáxias também! Exato! Por que, eu vou fazer a direção? Comando! 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 Aqui é o Sargento Ryan! Comando! Comando! Aqui é o Sargento Ryan! Comando! Na escuta! Tem que apê! Na escuta, comando! 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 Recebendo informação, Sargento Ryan! Você conseguiu pegar o coronel? Pois não. Já encontrei o coronel na ponte de Sapucamá. Ele estava meio cansado. Entendido. Não está precisando de médico? Parecia estar ferido. Eu ia acionar o médico. Mas nós conseguimos sair da hospitalização lá sem ferimento. E pegamos um carro de combate que estava na boca da ponte. E estamos nos deslocando para o acampamento da Sargento Razan. Está tudo bem aí? Nós temos que encontrar a Sargento Razan lá no acampamento. O Sargento Hawks já deve estar lá também. O Maximus, o Sargento Peterson também. Então toda a equipe do Comando das Galáxias, do Esquadrão das Galáxias, já deve estar lá. E aguardo uma ordem. Estamos esperando vocês no acampamento. Entendeu? Nos nossos superiores. O coronel Will já está aqui comigo no carro de combate. Coronel, o senhor está melhor? Sim, eu estou melhor já. O coronel está melhor. Se o senhor estiver precisando de um médico, coronel, a gente vai acionar lá no Comando. Não, não precisa não. Está tudo ok aqui. Nós temos tudo lá. Está ok? Então nós estamos indo. Comando, fique em tempo. Nós estamos indo já para ele. Cabe! Cabe, Diego! Estamos usando o carro de combate que a gente está indo para lá. Mais rápido possível. Mais rápido possível. Sim, senhor. A gente está nos indo para lá. Sim, senhor, coronel. Estamos indo. Desligando. Aqui é a pele. Eles acham que vão ganhar da gente. Mas não vão ganhar, não. Coronel, a gente vai ganhar dessa guerra. A gente vai ganhar, com certeza. A humanidade vai perder para conseguir um inimigo. Sargento Royal, onde que nós estamos? Nós estamos indo para o acabamento da Sargento Royal. O comando é logo lá na frente. Tem inimigo para todo lado, Paulo. Eu conheço isso aqui como a palma da minha mão. Mas eu estou tão aflito com essa guerra. Porque o mundo depende da gente. A nossa galáxia... Exatamente. A nossa galáxia depende da gente. A gente tem o melhor comando. Estamos treinados. O quadrão das galáxias foi muito treinado. Temos os melhores. E temos a Sargento Razor, que já foi capturada pelo General Dark. Ela já pertenceu o grupo deles forçado. Ela foi escravizada. Mas ela conseguiu se libertar. Aquele ser maligno. Aquele ser maligno destruiu aquela galáxia. E ainda... Olha! Ainda sinceramente... Ainda escravizou ela ainda. Coitada. O que ela deve ter passado? Pô, meu inimigo. Inimigos à frente, Paulo. Inimigos à frente, Paulo. Estão atirando, Paulo. Desvia, desvia, desvia. Vai, 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 vai. Eu vou pegar a arma, coronel. Pega, pega, pega aí. Ali, 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 ali. Vou pegar a arma, coronel. Vai, 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 vai. Estou atirando. Vou atirar, caralho. Segurei. Desculpa. 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 Bora, 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 bora. Joga o sarma aí. Tote, velha ainda. Joga o sarma aqui. Joga o sarma aqui. Eles são caídos. Eles são caídos. Eles morreram, caralho. Isso aí, aí. Olha só. Desculpa. Agora nós vamos ter que ir com o comando o mais rápido possível. Vamos conseguir. Vamos conseguir, coronel. Com certeza. Esse vale de Sapucamar tem muito inimigo. A entrada do acampamento é logo ali. Isso, é aqui, ó. Aqui é a entrada. É. Não é aqui? É aqui, coronel. Entra com o carro aqui. Isso, isso, isso. Pode entrar com o carro. Pode entrar com o carro. Eles não vão ver a gente. Pode entrar aqui. É aqui, coronel. Isso, aqui, aqui, aqui. Coronel, vou descer para dar uma olhada. Vê se está tudo limpo. Vê se está tudo limpo. Vou desligar esse carro de combate que vou deixar aqui. Vou lá fora fazer um reconhecimento que não tem inimigo. Esses inimigos são bravos, coronel. Vou fazer um reconhecimento. Não tem, coronel. Não tem ninguém, não, coronel. Está tudo limpo? Tudo limpo, coronel. Está tudo limpo aí? Nenhum inimigo, coronel. Tudo limpo. Está ok. Vamos lá para o acampamento, então. Coronel, vamos lá. Vamos lá fora. Vamos, vamos, vamos. Desembarca aí do carro de combate. Coronel, fica atento aí que pode ter algum inimigo. Eu acho que está tudo limpo, não está? Eu acho que está tudo limpo aqui. Vamos embora para o acampamento? Vamos embora para o acampamento, coronel. É logo aqui, né? É. Vamos embora, então. É seguindo essa rua aqui. O acampamento é aqui na frente. A gente pode deixar esse carro de combate aqui. Dá para deixar aqui? A gente deixa esse carro de combate aqui e a gente... Vai lá. A gente já usou ele e a gente não pode levar para a suspeita. Mas pode ter algum inimigo. É logo ali. É logo ali. Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos lá, então. Vamos lá. O dia já amanheceu, né? O dia já amanheceu, né? Coronel, o dia já amanheceu. A gente ainda não chegamos no acampamento da Sargento Hazel. E chegamos numa cidade aqui, ó. Olha como está essa cidade. Aparentemente abandonada e foi atacada pelo General Dar. Meu Deus do céu. Eu lembro dessa cidade como a palma da minha mão. Olha aquela estação. Meu Deus. Eu lembro daquela estação ali, ó. Olha lá. Ryan. Olha aquela estação lá. A estação. Parece que tem ninguém mais morando aqui, não. Aquela é... Aquela... Aquela é aquela estação. Meu Deus. Olha como está a estação. Eu lembro que aqui era uma... Era uma... Era uma... Era uma cidadela. E eu lembro que muita gente morou aqui. Eu estou sem palavras. Morreu todo mundo. Morreu todo mundo. Não tem ninguém morando aqui. Aqui era um comércio. Não tem mais nada. Tinha trens, carros, tudo. General Dar que destruiu tudo. Esse trem tem que evitar. O que aconteça. Por isso que a Sargento Reisel contou aquelas histórias. Meu Deus, que desgraça. Caramba. Precisamos encontrar o acampamento da Sargento Reisel. Coronel, não teve jeito, coronel. Isso aqui está tudo destruído. Passamos a noite caminhando, procurando o acampamento. Que não encontramos. Não, mas eu lembro. Esse lugar não tem nada. Como está tudo destruído. Vai estar a um quilômetro daqui. Exatamente. Esse lugar está todo abandonado, coronel. Não tem mais nada aqui, olha só. O meu pai, o meu pai, o meu pai, ele era dono de muita terra aqui. Muitas terras. Tantas pessoas beneficiadas pelo seu trabalho. Caramba. Não sobrou nada desse lugar, coronel. Não sobrou nada. Não sobrou nada. Se bem que eu estou olhando a norte daquele início. É lá para onde a gente precisa ir. É naquela direção, né? Exatamente. Agora que eu estou me... É isso mesmo. É ali. É depois dessas ruínas. É depois daquela ruína ali. Cuidado com esse pântono aí, coronel. Pode ter animais selvagens nesse local. Tem até soldados mortos lá na frente. Cadáveres. Teve uma grande batalha aqui. Vamos lá reconhecer. Vamos dar uma olhada lá na... Vamos lá. Vamos dar uma olhada na... Coronel, eu tenho certeza que esse lugar foi atacado pelo General Dark. Não tem mais ninguém aqui. Com certeza. Essa cidade está uma desgraça. Olha só como é que está o estado dela. Eu estou até vendo. Com certeza não vou me contar de tudo aqui. E nós não encontramos... Amanheceu. Não encontramos o acampamento da Serrante Reiser. Eu lembro dessa cidade com uma forma da minha mão. Essa cidade era muito bonita. Era uma cidade habitável. Morreu todo mundo. General Dark destruiu tudo. Meu pai comandava. Tratava todos bem aqui nessa cidade. Temos que fazer de tudo para impedir essa bomba das galáxias. Para que se ela explodir, nada da raça humana vai existir mais. E só uma pessoa. Só uma pessoa para dizer o que a gente precisa fazer. Porque ela tem a chave. Ela tem a chave de tudo o que aconteceu. Ela já foi escravizada. É só a Sargento Reiser. A Reiser com certeza ela sabe. Ela foi escravizada por esse General Dark maldito. Cuidado com esse pântano. Essa aqui... Essa é a estação. Essa aqui é a estação. Vai ter muita gente. Eu lembro dessa estação. Essa é a ruína aí. Como se fosse que tem alguma coisa. Beneficiava muita gente. Transportava as pessoas do bem para outra cidade. É uma pena. Olha só o estado dela. Toda destruída. General Dark. Ele não pode fazer isso com a humanidade. Temos que impedir. Temos que impedir que ele explodir a bomba das galáxias. Não pode ser expedido, coronel. Coronel, vamos chegar nessa... Vamos invadir essa ruína aí. Vamos ver. Vamos explorar essa ruína aí. Caramba. Aqui está tudo modificado. Olha só o que fizeram. Caramba. Meu Deus do céu. Olha isso. Olha isso. Deixa eu ir na frente, coronel. Tem que ver se não tem... Nenhum bicho. Nada. Minas. Alguma coisa. Olha só como é que está o estado disso aqui. Estou aqui de escudido, coronel. Contra que todo mundo que está aqui. Ainda não tem como é que ele está. Estão todos mortos. Esperamos que aconteça isso com a... Por isso que o padrão das galáxias vai impedir isso. Caramba. Que desgraça. Olha o que aconteceu. Meu Deus. Só tenho boas lembranças desse lugar. Eu lembro que o meu... O meu pai querido... Me trazia para brincar aqui. Era uma estação em que todos eram felizes. Olha como está esse lugar. Aquele desgraçado. Quando encontrarmos aquele desgraçado. É a gente que vai explodir ele. Coronel. Coronel. Nós estamos aqui nessa região aqui. Essa ruína. Essa estação está aqui. A ferrovia passa para cá. A gente veio daquela direção daquela rua. Veio daqui. Ela se cruza aqui nessa estação. Tá vindo, Torrejo? Está nessa direção aqui, Caramba. Tem uns arbustos, umas montanhas nessa região aqui. A gente tem que seguir. Nessa direção aqui. Essa estação abandonada. Essa cidade. Nós estamos aonde mesmo? Nesse exato momento, Coronel. Nós estamos nessa estação aqui, abandonada. Precisamos atravessar até onde aqui? Nós vamos atravessar essa linha. Vamos embora. Isso. Na direção das montanhas. Onde se encontra o acampamento. E fica logo aqui, né? É, o acampamento fica nessa região das montanhas. Sapucamar. Quantos quilômetros até aí? Provavelmente uns 10 quilômetros. A gente vai ter que correr, Coronel. Com certeza a gente vai ter que correr. Pra gente não morrer. E a gente tem que chegar lá. Com certeza. Nós vamos agora. Vamos embora, vamos embora, Coronel. É isso aí. Antes que... Vamos embora. Aparece de novo. Coronel, inimigos. Inimigos com o helicóptero. Coronel. Os filhos meus vão pegar no local. A gente tem que sair dessa linha. Pra pegar o caminho das montanhas. Onde está o acampamento? Eu tenho outra vez. Quantos quilômetros daqui até? 10 quilômetros. 10 quilômetros? Eu acho que é esse caminho aqui mesmo. É. Assim que a gente sair dessa linha. Quebra a estrada. Coronel. O tempo que sai dessa linha. O acampamento está indo por aí. Então, 10 quilômetros. Eu tenho tempo. Pra pegar a estrada. Esse caminho das montanhas. Eu acho que é logo ali, né? Pode ter ali. Eu acho que a gente está chegando. A gente está chegando. Estamos chegando no acampamento. Não é isso? Estamos chegando no acampamento. Isso. Eu estou fazendo a estrada ali. Aí eu estou fazendo a estrada ali. A gente está fazendo a estrada ali. A gente está fazendo a estrada. O amor de Deus. É um pão. A gente está fazendo a bateria. Vai valer a culpa. A gente está fazendo a estrada ali. A gente está fazendo a estrada. Não vai valer a culpa. A gente está fazendo a estrada. A gente está fazendo a estrada. A gente está fazendo a estrada ali. Só falta o macarrão. Vamos esquecer um pouco aqueles combates lá. A minha comunicação foi uma merda. E o rádio? O rádio está ruim de comunicar com eles? Agora nós estamos bem longe. Está bem longe agora dessa campainha. Tem que ficar um de olho observando aí para baixo. É verdade. Vamos aproveitar e comer alguma coisa e nós estamos morrendo de fome. Vamos. Atenção, Coronel Will. Chegamos. Está tudo limpo aqui. Sargento Raul. Tranquilo. Atenção, senhores. Podem se sentar. Sargento, olha aí. Foi bravo. Eu e o Coronel passamos uma luta brava. Ponte de Sapucamar foi bravo. Foi uma luta severa lá. Como é que está? Sargento Petro. Está tudo bem, Sargento Petro? Estou tranquilo. Sargento Raul. Comunicação foi boa? Está tudo bem, Max? Está tudo bem, Max? Estava uma bagunça danada. Estava uma guerra danada lá em cima. Está tudo bem? Muita poeira lá. Muita fumaça. Quase que nós morremos lá. A gente passou o dia difícil, né? Já passamos no combate lá e conseguimos recuperar a posição na ponte lá. O batalhão seguiu em frente aí, né? É, vai para cima. Vai para cima. Vai para cima. Tem uma patrulha lá na frente lá. É. Sargento... Eu já estou... Eu já estou mais aqui de apoio aqui para dar um apoio a vocês. Sargento Raul. Prazer. Prazer, Coronel. É bom revê-la novamente. Digo mesmo. E agora eu quero saber, como que foi esses últimos dias seus aí? Os meus últimos dias não foram muito bons. Porque eu tenho poucas lembranças, sabe? Mas o pouco que eu lembro já é o suficiente para odiar o Sargento Raul. Aquela desgraçada da minha vida. Claro. É. É... Até improvisado, né? Olha... Foi muito complicado até chegar... Nosso destacamento aqui mais para não apoio vocês. Olha, sinceramente. Foi muito complicado até chegar aqui, tá? Vocês estão precisando de um apoio. Foi muito complicado, sinceramente. Imagina. E... Eu sei que o... O General Dark, a cada galáxia, ele fica mais forte. É verdade isso? É verdade. Eu consegui descobrir nesse tempo que eu fiquei escravizada que a cada galáxia destruída ele fica muito mais forte. Meu Deus do céu. Caramba. E agora, me diz uma coisa. O que você se lembra? Bom... Eu me lembro que... Tchau, mãe. Tchau, pai. Tchau, mãe. Eu vou caçar estrelas. Tchau, mãe. Ai, telas sombras, minha filha. Cuidado com as estrelas de selínio. Tá bom! 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 Calma! Eu vou matar esses liderados! Calma! 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 Nós sabemos que tava todo mundo aqui estressado, mas não vai ser... Não vai ser brigando entre nós! Calma! Me larga mais! Que nós vamos vencer uma guerra! Me larga mais! A gente vai acertar as pontas no final dessa... Vamos parar com isso! Vamos parar! Estamos aqui em conjunto! Não precisamos ficar um contra o outro! Precisamos vencer o inimigo! Vamos parar com isso! Já entendido! Contra o Instituto do Cavalo, vamos levar essa corte marcial! Calma! Calma! Entendeu? Calma! Calma! Olha só! O General Dark... Presta atenção! O General Dark... Ele tava podendo destruir as galáxias! Isso aqui não é brincadeira! Isso aqui não é brincadeira! Entendeu? Sim, senhor, coronel! Pô! Quem brigar de novo, nós vamos levar a corte marcial! Sim, senhor! De hoje em diante! Coronel! Agora nós vamos combater o nosso inimigo final! General Dark! Provavelmente ele está à frente! Não sabemos o que vamos encontrar! Bom... Parece que essa mata aqui é muito fechada, mas... Acho que... A Rezo... A Rezo tem conhecimento, né Rezo? Rezo... Tá certa? É por aqui mesmo? Retaguarda, Atalento Max! Vire à direita! Vire à direita! Sobre a retaguarda! Qualquer movimento aí, ó... Fica aí... Preparado! Aqui é um terreno totalmente hostil! Ele está chutando as coisões? É o outro batalhão atacando lá! Artilharia pesada, ó! Ô, Roku! Está tudo certo aí, Roku? Sim, senhor! Tem um ataque de manteiga lá! Eu estou vendo informação pelo rádio agora! Tem um ataque de manteiga lá! Essa artilharia está derrubando uma das bases do inimigo! Cuidado aqui, que aqui pode ter armadilha, hein! Inimigo à frente, coronel! Vamos nos preparar, hein! Coronel, vamos ficar preparados, porque o inimigo com certeza está à frente! Nossa, que é logo ali! Coronel, vamos morrer todos nós! Coronel, vou atirar! Vamos lá! Está fora desse jeito! Quem é outro atacar o general Darko? Coronel, eu sei como... Não, não atira, não! Eu sei como detê-los! Não, não! E atira, não! Eu sei como detê-los! Não, não! E atira, não! Tem a missão desse daí, Mihaly! É! Parece que o quadrão das galáxias chegaram! Vocês nunca passaram por aqui, até o centro do poder! Está fora desse jeito! Mihaly! Vá! Destrua todos esses liderados de quadrão das galáxias! Bora! Eles acham que podem me deter! Ha, 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 ha! Tô imbuto aí! Tô imbuto aí! Eu era apenas uma garotinha que tinha tantos sonhos! Ha, 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 ha! Só desgraçada! Você acabou com os meus pais! Você matou os meus pais! Toma! 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 Só desgraçada! Eu não acredito nisso! Foi desgraçada. Come on! Nunca passarão por aqui, eu tenho Mirage, e ela vai destruir todos vocês aí embaixo, miseráveis esquadão das galáxias, e se passar, eu destruí todos vocês, afinal, eu destruí Andromeda, destruí a galáxia 1, e não tem nenhuma galáxia que vai me superar, porque eu sou o General Galaxy! Se eu retorne, não! Acabou! Se inscreva no canal. Achei eu que iria me destruir. Nunca! General, todos estão destruídos. Isso foi muito bom, Rai. Você mantiveu muito bem o seu papel. Esse esquadrão das galáxias eram os inúteis. Nunca ia conseguir. E vamos embora porque a bomba de caras de galáxias já foi implantada e eles nunca vão encontrar. Quando eles conseguirem encontrar, eles já vão estar mortos. Toda essa galáxia 2 será destruída. Vamos abrir o portal e vamos embora desse planeta inúteis. Sargento, o que aconteceu, Sargento? Sargento, o Alves, o que aconteceu? Eu também estou destruído. Cadê o Sargento Peterson? Eu não sei onde ele foi. Cadê o Sargento Peterson? Márcio, vocês estão bem, Márcio? Estou bem. Vocês estão bem? Estou bem. Fica pronto aí, cara. Arma em posição, cara. Cadê o Coronel Will? Eles correram para lá. Eu ouvi umas explosões. Estou na frente. Ai, cara, vocês viram raios, cara. É, tem um raio aí e nós caímos aqui, mas nós não fomos atingidos não. E essa pessoa provavelmente foi lá na frente lá. Gente, vamos, vamos, bota a arma em punha aí. Vamos lá atrás do Coronel, cara. E a Sargento Hazen, eu acho que eles foram atingidos. Vamos lá, corre aí. Vamos lá, corre. Corre. Corre, não para de fora. Corre. Pessoal, vem cá. O Coronel está aqui. O senhor está bem? O senhor está bem? Está tudo bem. O coronel, cadê o Sargento Petras? Ele sumiu, o senhor está bem? Eu dei a ordem. Eu dei a ordem que eles saibam onde está a bomba. Agora a gente precisa ajudar. A Hazel, a Hazel foi abatida. Ela está desmaiada. Vamos lá. Vamos lá. Bora, gente. Caramba. Sargento Hazen. Hazen, você está bem, Hazen? Vê para o Coronel, Sargento Hazen. Parece que ela está desmaiada. Ela deve ter sido atingida. Coronel, vê se ela está viva, Coronel. Hazen. Hazen. Caramba. Vê se ela está respirando. Esquadrão. Esquadrão, não, não. Ela não está respirando. Coronel, enfermeiro, vemos que ela está respirando. Vê se ela está respirando. Vê se ela está respirando. Ela está respirando. Ela está respirando. Está respirando. Esquadrão, agora é com vocês. Eu já mandei o Petterson atrás da bomba. Hawks, é com você agora. Ryan, é com vocês agora. Vão, 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 vão. Maximus, Maximus, não. Você não. Maximus, Maximus. Não, não, não. Você fica aqui. Me dá cobertura aqui. Coronel, estou indo lá, Coronel. Estou indo lá. Vai, vai, vai. Márcio, dá com atenção aí. Ajuda no socorro da... Hazen, Hazen. Da Santa Hazen. Vamos deixar. Estamos indo atrás da bomba, Coronel. Estamos indo. Coronel, estou indo lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Não, 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 não. Vamos lá. 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 E aí Boa tarde, ele vai encontrar essa bomba e a gente vai desativá-la. Depois a gente morre tentando. Eu estou indo logo atrás de vocês. Sim, senhor. Vá. Eu estou indo logo atrás de vocês. Sim, senhor. Vá. 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 Amém. Amém.